Red Balloon e Cartoon Network apresentam Fun Titles, legendas divertidas para aprender inglês com os seus desenhos favoritos. Vamos entrar em ação com o Ben 10. Todos vocês, esvaziem os bolsos. É, podem passar tudo. Bola de fogo! E aí, não aguentam o calor? Então saiam do banco! Aí, pegou essa frase? Irada, né? O ideal era cozinha, mas eu dei uma esquentada. Claro que gravei! Na direita! A câmera adora um herói! Tá fora da imagem, herói! Vai pra esquerda! Ah, beleza! Pra outra esquerda! Assim! Perfeito! Tá bom! Olha, agora pega isso! Oferecimento Red Balloon. Inglês divertido levado a sério. Dá pra ver! A CIDADE NO BRASIL